Fala, galera! Guilherme Trindade aqui com vocês, canal RTF. Depois de muito tempo, agora a gente vai engrenar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, atirou de giro e... fundiu o motor. Galera, tô aqui com o Rafinha, já participou de algumas edições com nós. Rafael Pass, quem não conhece ele, tá aqui, segue lá no Instagram, redes sociais, arroba trindadeoficial. Então, olha só. O assunto escolhido pra hoje é parada de mão do direto. Nós já fizemos um vídeo também com o Rafinha sobre parada de mão do jab. Hoje, a sequência disso, que é a parada de mão do direto. Beleza, galera? Então, confere aí. Vem comigo. Como eu falei no vídeo onde a gente mostrou já parada de mão do jab, vocês vão lembrar? Quando eu jogar aqui a mão, eu fecho aqui e só dou aquele tapinha na frente do meu rosto. Eu só vou de encontro com a mão dele. Assiste no vídeo que o Felipe vai disponibilizar o link aqui em algum lugar da tela pra vocês sobre parada de mão do jab. Então, a parada de mão do direto, eu falei tem isso de bloqueio do direto, onde ele jogou o jab lá e eu bloqueava o direto entrando pra dentro, bloqueando. Beleza. Agora o sistema vai ser a mesma com a parada de mão do jab. Ele jogou lá o jabzinho, ó, parada de mão na frente do meu rosto. Olha só, mão equivalente ao gol. Porque ele tá, se ele tá jogando reto com a mão esquerda, eu vou parar com a minha mesma mão que tá do lado dele. Então, minha mão direita. Se ele jogar, seja lá, jab direto, se os carregos for, com a mão direita, eu vou parar com a minha mão equivalente ao lado que tá. Porque o outro tem que ficar na guarda. Se ele cruza com essa outra mão aqui, ou se ele manda um overhand, se ele faz qualquer coisa, eu tenho que tá com a guarda. Então, no momento que eu pegar aqui, ah, eu vou bloquear com essa mão aqui, olha lá pro lado dele, vê onde é que fica. Tô na guarda, com a noite cinderela, caiu, já era. Olha, é o seguinte, parada de mão do direto, tá? Mão equivalente ao golpe que ele tá desferindo. Ele vai desferir com a mão direita. Qual que é o meu lado que tá equivalente ao dele aqui? É a minha mão esquerda. Então, eu tô na guarda, opa, só vou encontrar. O direto é um golpe forte. Então, eu tenho que ter um timing melhor pra fazer isso. Não adianta eu querer fazer a equipe do jab, porque eu só vou, tipo, dar aquele tapinha na frente do meu rosto, porque não vai colar. Se ele pegar e der um passo e entrar com o direto, aqui eu querer só... Pode entrar no rosto. Ele querer entrar aqui e eu querer só dar uma parada de mão aqui, eu vou entupir com a minha própria mão aqui, tá? Então, é bem interessante quando for fazer a parada de mão do... Isso é eu, não tô dizendo que é regra, que todo mundo tem que ser, que coisa. Eu gosto de fazer, quando eu tô vendo a parada de mão pro direto, eu dou uma tiradinha no meu rosto. Porque, pô, vai que ele vem com a patada, moda-fuck aqui. Opa, pelo menos eu livo minha cara, pega meu ombro ou vaza o golpe. Então, tô na guarda, essa roupa, opa, tirei. Beleza, golpe fraco, tô reto. Valeu. Agora ele deu um passo aqui, adiantou? Potência, pô. Beleza, me livrei também. Não fiz legal, não saiu legal, não ficou bonito, mas pelo menos não triplica esse golpe. Então, vamos fazer ele retinho, primeiro ele vai pegar bem, ele vai jogar bem devagarinho aqui o direto, só pra eu, opa, pegar o tempo. Mesmo sistema do outro. Eu não vou encontrar lá na frente o golpe, porque ele pode jogar um golpe fake, cruzar com a outra mão, ou cruzar com a mesma mão, ou a gente acha que ele vai jogar o direto e ele joga o overhand. Ele embarca o direto e, pão, me joga o overhand. Então, olha só, curtinho aqui na frente, opa, vai jogar, vamos lá, devagarinho. Começa lá. Um, dois, três, negado. Cinco, três. Aquele mesmo sistema que eu fiz do outro treino, da parada de mão do Jeb, eu vou fazer na parada de mão do Jeb. Eu vou pôr a luva de boxe, eu fiz sem a luva, só que você pudesse visualizar um pouquinho melhor a minha mão. Tá, mas agora vou fazer com a luva de boxe, onde ele vai poder botar um pouquinho mais de intensidade. Não muito intensidade, ô caralho. Não, não é? Vou fazer de forma bem increscente. Ele constrói as roupas, só colocando direitinho, devagarinho, direitinho. Aí pelo terceiro ele vai aumentar um pouquinho a velocidade, vai aumentar um pouquinho a velocidade, a fim de forçar essa situação prática o mais real possível no segundo, terceiro, quarto, quinto momento. Então, vamos lá e vamos movimentar. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para saber de tudo que está rolando aqui no canal GTF. Projeto só e até a próxima.